A aula PPP de hoje é para responder uma pergunta que eu recebi no direct do Instagram e para responder essa pergunta eu selecionei dois pontos para eu falar sobre carreira. A pessoa, não vou dizer o nome, não sei se eu posso ou não, ela me disse o seguinte Talvez você conheça alguém que já trabalhava numa área, mas que por algum motivo ficou afastado dessa área ficou afastado do mercado de trabalho, exatamente como na pergunta que eu recebi aqui. O detalhe é que não importa porque você ficou afastado, o que importa é que agora você decidiu voltar. E aí você me diz o seguinte, olha, eu já tinha experiência, mas agora eu percebo que o mercado está crescendo que tem demanda na minha área, mas eu não estou conseguindo entrar. É me diminuir se eu entrar aí como uma estagiária para ganhar experiência e me aperfeiçoar? Parou. Ganhar experiência é uma coisa, se aperfeiçoar é outra. Estágio é para quem nunca trabalhou na área, para quem literalmente está entrando no mercado. Se você já tem experiência, não faz sentido. É muito melhor você, dica 1, desenvolver um projeto, mesmo que seja um projeto voluntário, ligar da sua área e apresentar para algumas empresas, ou de repente você fazer algum projeto mesmo social para que você se atualize no mercado e para que as pessoas possam te conhecer. E um desses projetos, já que você trabalha na área de gestão de pessoas, pode ser desenvolver pessoas, por exemplo, dando palestras voluntárias, palestras gratuitas, para que as pessoas possam conhecer o que é que você faz, para que as pessoas possam conhecer o seu know-how, a sua experiência, e então gostar de você e então te contratar, te chamar para alguns projetos. Dica 2 aí, para você mostrar para os profissionais que você está disponível sem se diminuir, é você gerar conteúdo de valor gratuito na internet. E você pode fazer isso através de várias redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Minha pergunta é, se você tivesse que gravar um vídeo, como eu estou fazendo agora, falando do seu trabalho, falando do conteúdo que você já estudou, contando a sua experiência para que de alguma forma você possa inspirar outras pessoas, você faria? Me diga se essa dica de hoje contribuiu, se a aula PPP de hoje contribuiu, manda aqui o seu comentário para mim, deixa aqui pelo menos hashtag contribuiu, e agora eu vou separar uns minutos para responder mensagens aqui, em vídeo.